Ela falou que oito alunos estão de recuperação Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui porque ontem a minha mãe pegou as minhas provas E eu estou muito nervosa, ela não deixou eu ver, estão todas ali, todas as matérias E eu estou muito, muito, muito nervosa E eu acho que deu Então se você gosta desse vídeo de vídeo, já me deixando seu like Se inscreva no meu canal caso você não está inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá! Galerinha, vem, vem, vem ser uma abelhinha zangão Vem fazer parte da família Ferrão para a gente chegar a hashtag Dois milhões de abelhinhas é nóis Então bora lá para o vídeo deixar de enrolação Duda, por que você está tão nervosa com as notas? Galerinha, eu estou mais nervosa que a de inglês Porque ontem a minha professora de inglês Um beijo, teacher, te adoro Ela falou que oito alunos estão de recuperação Oito alunos da sala Minha sala tem 22 alunos e oito ficaram de recuperação Então sério, é muita gente E eu estou com medo porque eu sou nova e tal assim Estou com medo Aí eu estou nervosa em inglês Mas nas outras mais ou menos, né? Em português também Português também, nossa Qual a matéria que você acha que a prova foi mais difícil? Que você se deu mais mal? Português estava muito difícil e a gente teve que usar caneta Primeira prova que eu uso caneta Fiquei surpresa Até achei que a tia estava brincando Mas sabe aquelas questões de português? Múltipla escolha Isso, múltipla escolha Que tem que marcar o X Então, foi isso que aconteceu Só que a gente tinha que marcar de caneta E eu usei uma caneta Que eu ganhei do dinossaurozinho Uma caneta de madeira Não é de madeira, gente É só, tipo Como fala? Imitando uma madeira Aí, tipo Ela não é caneta que apaga Aí eu tive que usar corretivo Nossa, borrei tudo Meu Deus do céu Foi muito engraçado Mas acho que eu acertei Então vamos parar de enrolação E eu vou começar a falar as suas notas Então tá, vai Tá bom? Dá pra ver Primeira prova que eu vou mostrar, Duda É essa aqui de geografia E olha quanto a Duda tirou Você acha Você acha que você foi boa Ou você foi ruim em geografia? Meio a meio Meio a meio? Então, vamos lá Você tirou 3,9 em geografia Uou! Nossa! Galerinha, a prova valia 5 A Duda tirou 3,9 O que vocês acham? Nossa! Você acha uma nota boa? Eu acho Caraca! Ah, eu repeti na essência duas vezes Vamos lá Segunda prova Matemática, Dudinha O que você acha? Matemática? É Faço a mínima ideia Mas você acha que foi bem ou mal? Meio a meio também Geografia, eu fiquei muito feliz com a minha nota A meio a meio? Então tá, então vamos ver Galerinha, quanto vale sua prova? A minha vale 5, né? E do meu colégio antigo valia 10 Mas aqui a gente também vai somar tudo Conceito, trabalho, entrega e tal Essas coisas assim A próxima prova da Duda É matemática Matemática Olha Prova de matemática Oi Prova de matemática A Duda tirou 4,3 Meu Deus! Eu achei que ia cair na minha cabeça Meu Deus! Aqui, ó Mais 0,5 Do trabalho da Copa Que eu Ai, caralho Qual sua média de matemática, Duda? 9,60 Caralho Caralho Eu fui melhor em matemática Do que Do que em geografia, Jesus Nossa Gente, lembrou Ai, eu acertei Que ela apitou os outros negócios A Duda não sabia a nota dela Eu peguei ontem e não mostrei a Duda Ela pegou hoje Eu preciso só ver um negócio aqui Posso mostrar isso aqui? O que é? Gente, a questão do desafio É uma questão de bailarinas Ela valia 0,2 E, tipo, aqui O que que acontece? Era pra pôr se era da perna da bailarina Se era reto, obtuso, agudo Qual o nome dos ângulos? Assim Isso mesmo Aqui eu já sabia que era reto Mas aqui eu fiquei muito em dúvida Eu chutei agudo Eu acertei Sério, eu tô muito feliz Ai, ai Um beijo, tia Ai, eu tô muito feliz Meu Deus do céu Então, vamos lá A sua próxima prova Ai, 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 ai Tô muito feliz Duda A sua próxima prova é em inglês Tchau, pessoal Vou deixar por último Sabe por quê? Porque em inglês Tem oito pessoas de recuperação Tchau, pessoal Então, vou deixar pra dar Essa, essa Essa notícia pra Duda por último Vamos lá A próxima prova da Duda é história O que que você acha da prova de história, Eduardo? Olha, não Ai, teve uma questão História Sério Olha quanto a Duda tirou Eu quero falar uma coisa Posso, mãe? Duda, como é que você foi em história? O que que você acha? Não sei Você acha que foi bem ou foi mal? Não, não sei Não faço a mínima ideia Tá nervosa? Estou Muito Então, vamos lá Vou te dar a sua prova de história Caraca! 3,7 9,4 Ponto final Não Ponto não Nota final Caraca, com o CT1 eu consegui 1 Os trabalhos de 12 eu consegui 2 O teste era 3 Eu consegui 2,7 Gente, sério Muitas pessoas ficaram, tipo Paradinhas assim na questão Eu consegui Eu tô tão feliz Ah, isso aqui caiu a mesma coisa do teste Eu também acertei Então, vamos lá Vamos pro próximo Vamos andar logo com esse vídeo O próximo prova é de ciências Prova de ciências naturais Foi a prova que eu mais demorou Eu ia fazer Você mais demorou pra fazer E olha quanto a Duda tirou Sim, teve uma questão Teve uma questão que eu fiquei parada em ciências Paradíssima Tipo, não conseguia fazer nada Então, você não foi muito boa na prova Não me diga isso Vou ficar triste Sério Me dá pra você Sério, Duda Por favor Me dá pra você Vou dar, mas Ó Fiquei triste com você Mãe Você achou difícil? Tava um pouco, né? Tava difícil Olha aqui Quatro e três, galera Quatro e três em ciências Ó, a próxima prova da Duda É de música E a Duda tirou Esta nota Quanto você acha que você tirou em música? Olha, eu não sei A música tava complicadinha Na primeira foi bem fácil É, a segunda não foi tão fácil assim, não Tava complicadinha Mas pode vir aqui, por favor Olha, a prova ali A Duda tirou 7,5 Eu tô muito feliz com a minha notinha Português Como você acha que foi português? Ai, minha gente, mãe tá dando pra ver inglês ali Tampou um pouquinho Obrigada Como que você acha que foi português? Olha, eu não sei O português tava complicado Acho que eu fui mal Olha Essa é a prova da Duda de português Olha quanto a Duda tirou Ai, meu Deus do céu E aí, Dudinha? Tô nervosa Português tá nervosa? Demais Então, olha a sua prova Me upi! Por que que meu teste 1, 7, 0,7? Mãe, meu teste 1 tem... Tá 0... É, 0 Tá 1,7 Mas tem um risquinho O que 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 significa? Não sei Minha nota me deu Foi 8! A sua nota de português Foi um pouquinho maior ainda Por quê? Porque na hora de colocar a nota aqui A professora colocou a nota errada Sério? Sério Então eu tirei quanto? Você vai ficar com 9 ou 1 coisa na média de português E vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Depois eu quero ver isso aqui Esse papelzinho Tá, porque agora a conversa é séria com a Duda Ai, meu Deus do céu Olha A prova é de inglês A professora da Duda é a Karina A Duda tirou isso aqui na prova E aí, Dudinha? O que que você tem me falar de inglês? Essa você já sabe que não foi fácil Foi Tem oito alunos de recuperação Será que você tá entre esses oito alunos? Será, Eduarda? Não sei Desde quando eu falei isso pra minha mãe Eu ouvi o coração dela Desparou Então vamos lá Olha aqui a sua prova Conceito 1 Moral teste 0,9 Gostei E a prova Não tem nota final, não? Não Por quê? Porque E a tia vai dizer Se você ficou de recuperação Ou se você não ficou de recuperação Ai, que coisa E o que que você acha? A minha prova tirei 2,9 Mas você Eu acertei O falso verdadeiro O que que você acha? Você ficou de recuperação Ou você não ficou de recuperação, Eduarda? Hein, Eduarda? Peraí Eu tô muito feliz Você tá feliz? Eu tô muito feliz Você tem certeza? Eu tô Eduarda, você tem certeza que você está feliz? Eu tenho Mãe, você tem o falso ou verdadeiro Que vale a 0,0 Eu acertei tudo Agora, você sabe quanto você ficou na média em inglês? 9 9? 7 7, Eduarda Ou Quase isso Não, mentira Não, é sério Me dá Me dá Cara Agora é muito sério, Dudinho A sua nota de inglês Eu fiquei muito feliz que você tirou 9,2 Você tirou 9,2 da sua média de inglês, Eduarda Dudinha 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 Duda Ai, eu tô muito feliz Ai, meu amor Parabéns Eu tenho muito orgulho de você, cara Muito orgulho de você Cara, você passou do bimestre passado de 7,5 para 9,2 Ai, que orgulho dessa menina linda, inteligente, estudiosa Parabéns Parabéns Parabéns, meu amor Dudinha Dudinha Parabéns Eu tenho muito orgulho de você Muito orgulho de você Tá aqui todas as suas notas Vem aqui, ó Vai falar umas suas notas Artes, 10 Ciências e Educação Ambiental Acho que é Educação Ambiental Olha pra cá Ciências foi 9,3 Educação Física, 10 Educação Musical, 9,5 Geografia, 8,3 Histórias da Daninha, 9,5 Língua em inglês é 9,2 Língua em português é 8 E matemática é 9,5 Esse 8 vai pra entrar pra 9, alguma coisa Porque a nota ele entrou errado Eu não tirei Caraca, eu só tirei 8 em geografia Eu nunca tirei um 8 Parabéns Eu tenho muito orgulho de você Chegar na sua escola E ouvir que você é melhor aluna da sala Ouvir que só tem As professoras só tem coisas boas pra falar de você E quando elas precisam de um caderno Elas pedem o seu emprestado Quando elas querem alguma coisa Ela vai até você Porque sabe que seu caderno é perfeito Sua letra é perfeita Não tem preço Obrigada por ser essa filha maravilhosa Obrigada por encher eu e seu pai De tanto orgulho Nós amamos muito você, tá? E aí, você ficou feliz com as suas notas? Eu fiquei muito! Deixa eu mostrar suas notas pra galerinha Peraí, me ajuda aqui Olha, essas são as notas da Duda Ó, vamos lá As matérias e as notas Eu sempre fiquei 10 minutos na educação física Então, parabéns! Estamos muito orgulhosos de você E a nota mais feliz que eu tô Gente, pra quem não viu O vídeo das minhas provas Da primeira etapa Tá aqui em cima de uns cards E se você não viu, vai ver E eu tirei Já tô dando aqui um spoiler pra quem não viu Eu tirei 7 Inglês E tipo, aumentar 5 pra 9 É muita felicidade E... Eu tô muito feliz! Então, tchau, galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe bastante like Se inscreva no canal e tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que ficou no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau Até os próximos vídeos Yes! Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!